Esse filme foi realizado graças ao Ministério da Cultura, Secretaria do Audiovisual. Apoio Institucional Prefeitura do Município de São Paulo pela Lei 10.923.90. Coprodução Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e TV Cultura pelo Programa de Integração Cinema e TV. Produce e twist finance o suporte of the Rupert Balls Fund of the International Film Festival of Rotterdam. Esse parece importante. E também tem os patrocinadores que são É isso aí, o pessoal pediu para agradecer isso. Valeu! Nasce e morre Nasce e morre Cada vez que a gente nasce é um tipo de gente. Uma vez nasce rico, outra nasce japonês, outra nasce comerciante, outra pintor de parede. Nasce homem, nasce mulher, nasce viado, nasce travesti. Nasce gorda, pobre, preta. Nasce valente, idiota. Nasce de tudo. Cada vez é de uma coisa. Deus é que vai escrevendo as missões que cada um tem que cumprir. Eu aprendi isso no espiritismo. É a reencarnação. Por que que eu é que tinha que nascer assim desse jeito? Pobre, preta, ignorante. Minha filha, tu tá amargando agora uma outra vida, muito cheia de luxo. Sabia? Não. Eu não sabia de nada. A minha bisavó foi escrava. A minha avó foi doméstica. A minha mãe, quando eu nasci, ela disse que preferia me ver morta do que empregada doméstica. Eu sou doméstica. Bom dia. Meu nome é Quitéria. Foi a Zé falar da casa da dona Sônia que me mandou. Eu pensei em me entregar Meu amor, meu coração Meu carinho e muito mais Mas parei por um instante Como é que você consegue ser maldade de morne em três horas, Quitéria? Não foi pra maldade não, Zé. Foi só um jeito. Mas ela se dispensou com razão. Você estragou o objeto dela. Eu fui só tentar tirar direito o pó que tava acumulado. Aí... Achou. Mas não precisa botar força pra tirar a poeira. Mas não era poeira, Zé. Só era pó. E tem diferença? Uai, se tem, você não sabe disso? No oi aparece tudo a mesma coisa. Mas na formação é diferente. O pó é assim, formado pelas coisas invisíveis que não há no ar. E aí fica visível embaixo da cama, em cima dos móveis, entende? A guajar poeira não. A poeira vem assim. De um acontecimento. De uma coisa que acontece na casa. Assim, uma toque de geladeira, uma festa. Assim, de uma bagunça. Você entendeu? É, mas de qualquer forma, você botou muita força e quebrou. Ela ficou brava mesmo porque parece que o objeto era da bisavó da avó dela, sei lá. Ah, elas têm muito apego nessas coisas de família, né? Se for por isso mesmo, que o objeto era acendido e não tinha nem precisão dele na sala. E agora você está sem emprego de novo, hein, Quitéria? Dona Anícia? Bom dia, meu nome é Quitéria. Foi a Zé falar da casa da dona Sônia que me mandou. Eu achava que aqui falavam outra língua. Sei lá, um tipo de inglês, sabe? Que eu não ia entender. Minha mãe falou. Quando tu chegar lá, tu não fala nada. Tu fica quieta. Eu ficava. Entra aí. Deixa eu ver essa pizza. Cadê essa azeitona? É, tá aqui, ó. Você chama esses pontinhos pretos de azeitona? O dominó do meu sobrinho tem uns pontinhos pretos maiores do que esse. Ah, Roxane, não sou eu que faz a pizza. Eu só entrego. Liga lá e reclama com o senhor de seu. Eu vou ligar coisa nenhuma. Você volta lá, me troca essa pizza, me traz uma pizza cheia de azeitona conforme eu pedi. Você tá entendendo? Ah, Roxane... Que, Roxane, o que é, rapaz? Quando você vem entregar a pizza na Dona Dete aqui, você fica com essas intimidades pra cima dela. Te dou dez minutos, vai lá. Ó, pessoal, vamos esperar um pouquinho que eu não fui com a cara da pizza. Eu não mandei trocar, viu? Ah, muito xexelenta. Sabe, Roxane, eu queria passar a casa da Dona Ângela pra dar as dores. Mas eu acho que eu vou passar pra Quitela, que tá mais necessitada. Não é culpa minha, não, aspirador. Que se grudou no focinho do tadinho. Ah, Quitela pode ficar lá na Dona Mata mesmo, só que cuidando da faxina. É, eu sou boa de faxina. Ela não é boa na faxina, ela é boa mesmo na faxina. Não, de cozinha eu sou melhor. Ó, peraí. Não é a filha da Dona Celina que vai casar daqui a três meses? É verdade, menina. Como é que eu não pensei nisso? Ela vai precisar de empregada. Ó, te contei que eu saí do curso do computador? Contou não. Ah, eu tava achando muito ruim. Eu olhava pras teclas e levava bronca. Olhava pra tela e errava tudo. Agora eu vou fazer um curso de modelo. O Paulo Sérgio falou que eu levo muito jeito. Eu quero pensar alguma coisa diferente pro meu futuro, viu, Zéfa? Porque eu não sou doméstica. Eu estou doméstica, mas é por pouco tempo. Ai, eu, graças a Deus, não sofro de ambição. Você é burra, Zéfa. Ó, nós decidimos. Você vem aqui pra Dona Mata. Você gosta de criança, não gosta, Quitéria? É, quando eu era criança eu gostava, mas depois eu perdi o contato, né? Mas acho que eu gosto. O que eu gosto? Gosto de saia, gosto de calça, gosto de shorts. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Depende das coisas. Vestido eu só tenho dois. Nem muito curto, nem muito comprido. Camisa branca, azulão. Eu não gosto de cor agitada, não. Adoro preto. Saia, a blusa só saia toda de preta. O branco é só pra combinar. Todas as cores eu gosto. Vermelho, adoro vermelho. Ó, gostava de cabelo curto, mas de um ano pra cá eu tô deixando criar. Ó, em termos de maquiagem, batom vermelho, blush. Eu sou vaidosa, mas agora eu tô brecano. Ah, sabonete só das estrelas, né? O luxo luxo. Cabelo, eu gosto de liso. Cabelo liso, mas daí eu lavo em canhaspa, assim, daí eu não gosto. Salto eu gosto. Salto alto. Agora, pra andar de ônibus é ruim, eu não gosto. Eu gosto muito do tempo, mas pro acontecimento eu gosto de sandália. Anel me dá calo, colar, alergia. Brinco, só falta cair orelha. Brinco? Ave Maria. Quero nem saber. Comida? Eu gosto misturada, assim. Ah, eu gosto de arroz, feijão, assim, com meio farinha. Você gosta de salão, de verdura? Eu não gosto não, eu não gosto de nada diferente, sabe? Adoro dançar, ir pra salão, baile. Agora, do contrário, quando eu não saio, eu fico em casa mesmo. Música, ultimamente eu tô gostando muito daquela gorda. A Fafá, televisão, eu quando eu assisto, eu gosto. Mas eu não vejo nenhum que eu detesto. Ator de novela, eu gosto. Cid Moreira, por exemplo, eu não gosto. Eu gosto mais de ator lançamento. E na igreja, eu gosto. Adoro rezar. Horófico, eu gosto, eu leio. Só que as coisas nunca combinam comigo. Eu não gosto. Sabe que eu trabalhava na casa de uma fator que era um saco, né? Eu tava fazendo uma coisa, ela mandava fazer outra. Aí ela mandava direto aí na padaria comprar pão, leite, coca. Ela comia o dia todo. Aí um dia eu tava nervosa, com uma dor de dente. Aí ela pegou e mandou passar um bata. Sabe essas brusas bem folgadas, cheias de prega, você passa de um lado e amassa do outro? Quiterá, você tá ouvindo o que eu tô falando? Tô. O que eu tô falando, Quiterá? Tava falando que trabalhava na casa de uma patroa que era um saco, que um dia você tava cansada, com dor de dente, e ela fez você passar um bata, que é aquela blusa folgada, cheia de prega, não sabe? Você vai terminar de contar o fim da história ou pode terminar de contar o fim da história também? O resto eu não sei, né? Ah, então presta atenção. Tô presta atenção. Aí eu passei a brusa bem passadinha, botei em cima da cama, só porque amassou um pouquinho, em cima da cama mesmo. Ela amassou a brusa todinha, jogou no chão, mandou passar a brusa de novo. Ô, Quiterá, você tá vendo esse negócio do bata que ela fez comigo? Agora pensei só como é que eu fiz. Eu falei assim. É mais fácil eu ir embora do que passar essa brusa de novo. Eu entrei pra dentro, fiz meus trecos, arrumei minha malinha, ó. Se mandei. Falei, se a senhora deixa o meu dinheiro na portaria, que amanhã eu passo pra pegar. E fui. Tá pensando o quê? Quiterá. Se deixar ela, ela não vem em cima. Essa daí que você vai igualzinho. Quê? Essas são tudo umas facas. Bom dia. Meu nome é Quiterá. Foi a Zé que falou da casa da... Que me mandou. Citidão, Pris. É que eu falo um pouco de inglês, sabe? Trabalhei na casa dos canadenses, se eu pite a dona Brenda, mas os cachorros deles me tinham de anadinho brasileiro, tá? Eu aprendi um montão de inglês lá. É que eu me rio? É vem cá. Se te dá uma senta. Banto o dinheiro? Vamos comer. Aí esse cream é sorvete. O pastor alemão desse lá, Skip, adorava esse cream. Tomava cada pratada. Era calorias, sabe? Coitado. Eu vivia louca pra ir pro Rio de Janeiro. Porque meu pai falava que o arco-íris levava a gente pro Rio de Janeiro. Só que a viagem não era de arco-íris. Era numa rural, Willis. Eu não era filha. Eu subia num banquinho pra lavar a luz, pra passar roupa. Eu tinha um cabelo comprido. Minha mãe sempre cuidou dele. Lavava com água do Poço Bão. Enxalgava com erva, folha de motanga. Ficava macio, cheiroso. A dona Maria Eugênia cortou. Bem curto. Você é de leão, né? Eu era. Agora mudei. Não pode mudar, Cida. Ah, mudei porque eu falei com a minha mãe. Ela disse que meu registro foi feito um mês depois que eu nasci. Então eu sou de câncer. Ah, bom. Ah, bom mesmo. Porque leão só dava coisa ruim. Quem sabe as coisas agora não mudam pro meu lado. Dá uma virada na minha vida. Sabe quem é de câncer? Quem? A Cleide. Ah, é? Ela tá desempregada, né? É. E o marido largou dela, né? É. Ah, esse negócio de horócio só dá mentiras, viu? Eu vou ligar pra minha mãe pra confirmar direito o negócio do meu registro. Quem é que foi lá no cartório? Foi meu pai. Então pergunta direto pra ele, né, Cida? Ah, meu pai não vai lembrar direito essas coisas. Ele tá meio zoado das ideias. Não sabe quantos filhos tem, se é dez, se é onze. Qual o seu signo? Sou peixiana. É, o que diz aí? Fala que essa semana é de desenvolvimento pessoal. É? E o meu? Você quer saber de leão ou de câncer? De câncer, né? Fala que é momento de reflexão, de ficar parado para refletir as ideias. Parado? Não quer dizer que tá aqui. Mas aí tá mais pro leão. Tiro de meta, vai bater. Calma só perto. Índio. Tiro. 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 Vamos lá. Aquela não é filha da Zepa? Vai, cara. Vai, mano, vai. Atenção, pessoal, quietinho, que o bicho tá pegando. Todo mundo calado que isso daqui é um assalto. É um assalto, mano. Não para no ponto, não. Passa direto. Ei, rapaz, os caras tão querendo assaltar nós. Vai, vai. Vai colocando a grana aí, tia. Vai, tia. Você me pegou a desprevenida. Tá que pariu. Só tem empregada nesse busão, Juva. Vai, tia. Dá dinheiro aí. Olha, só que o resto é supermercado. Tá valendo. Não precisa dar nada, não. Mas senta aí, cara, moral. Nesse saco aí. Então continua dormindo aí. Ô, rapaz. Sua madrinha sabe que você tá aqui, é? Que madrinha? Não tem madrinha, não. Isso daqui é um assalto. Esse menino é filha da Zepa. Já vi lá no prédio e tudo. Isso vai dar merda, viu? A senhora conhece ele? Ô, você fica quietinha aí, que a conversa ainda não chega no pasto, viu? Você quer levar, você leva. Você não vai juntar nem vinte e pau. Agora eu vou contar tudo pra sua madrinha, eu vou, viu? Olha, não é de verdade, não. É de plástico, gente. Vai, devolve o dinheiro que você roubou. Vai embora daqui. Vamos. Abre aí, pra aí. Opa, passou a catraca, tem que pagar a passagem. Paga logo de uma vez, aí, mano. Paga logo. O que foi? Aí, meu truco. Dei cinco conto, aí, mano. Pera aí, pera aí. Ai, mão do meu truco. Aí, Jair. A puta cocodilagem, meu. Desse gombo, não tem licença. Fica me tirando, daí lá. Aí, te avisei que ia dar, mano. Que avisou o quê? Agora essa vaca vai contar pra minha tia? Minha tia vai contar pra minha mãe e a casa cai pro meu lado, mano. Tô nem aí, não tenho mãe mesmo. Vai tomar no seu cu. É, você é um bom vacilão. O que você tinha que ter deixado a arma cair? Vacilão, caramba. Ah, vai me se fuder, mano. Cusão. Você ainda é bom idiota, mano. Eu não sei dizer porque o mundo é assim. Até hoje eu não sei explicar o mundo. Eu penso que o mundo é quem determina nós mesmo, que é o ser humano. O mundo é uma bola, giratório. Dizem, né? Eu acho que o mundo tem muitas injustiças. Eu acho que tinha que equilibrar melhor esse negócio. Já que Deus deu pra um, desce pra todos. Pra falar a verdade, eu não gosto de ser pobre. Não que pobre é defeito, porque vale mesmo ser honesto. Eu não gosto porque as coisas de pobre é tudo mal organizado. Porra é barato. Você corta de pobre, tal de pobre, de pobre. Tudo com bagunça, não tem vaga, fila, faltam as coisas espalhadas, coisas quebradas, surgir, quer dizer... É tudo. Por isso o mundo tá desse jeito, porque a gente procurou. Por isso tudo que eu penso, que não é o mundo que vai acabar. Vai acabar mesmo as pessoas. Oi, Léo. Oi. O que é isso? Rádio. Rádio. Quer rádio ouvir, né, Léo? Tô perguntando no outro sentido. O outro. Ah, o sentido de onde veio isso? Entrei na rua. Um lixo, né? Sabia, Léo, que eu fui assaltado no Vila Men? Não sei. Olha, no começo do casamento era muito bom. Nossa Senhora. Olha, o mesmo que tá num mar de rosa. Olha, diz que casamento só presta no seu meio dia. Pra mim, ficar sozinha ficava mais difícil, né? Eu digo, vou ficar com ele mesmo, porque ele é bonzinho, não enche o saco. A relação é mais ou menos, né? Porque ele, em compensação, soube o que eu acabei de falar, dentro de casa ele é bonzinho. Só que não é carinhoso comigo. Ele não liga de chegar e falar tchau, tô indo na hora que ele tá saindo. Tchau, tô indo. Ele é muito parado nessas coisas. Olha, de cama é pior. De cama é que é ruim mesmo. Ele é parado de tudo. Eu falo. Léo, você tá dando fé que o mundo tá se movimentando, Léo? Você é muito parado. Se a mulher tem um relacionamento legal de noite com o marido, ela fica naquele pique. Aquela alegria que passou um momento bom, né? Eu não, eu trabalho o dia todo. Chego em casa, encontro ele parado. No outro dia, parado é a mesma coisa. Olha, no começo eu até insistia pra fazer amor. Mas depois que eu vi que ele era meio parado, deixo quieto. Ele fica até oito dias sem sexo. Eu não sou parada. Eu sou quente nessas coisas. Viu, Léo? É bom e eu gosto, viu? O que você queria, Giovana? Queria sumir, desaparecer. Virar invisível, mano. Invisível você já é, mano. Só você que não percebeu ainda. Eu vou lá na madrinha, vou ver se eu descobriu onde mora aquela vaca que me viu no bumba. Por quê? Apaixonou? Não. Tentar calar a boca dela, né? Vai que ela sai falando pra todo mundo aí. É melhor ficar com fama de ladrão do que de bunda mole, rapá. O que que é? Tá com medo da madrinha ficar tristinha, né? Aí, Giovana. Trouxe essa área aqui, mano. Tem que esquecer esses lances de família, rapá. Mãe, madrinha, irmã. Vocês paguem tudo, sacou? Ah, deixa o saco, mano. Não é que... Não é, galera. Não é que você não tem mãe que eu preciso esquecer da minha. Oi, empresta aí a moto pra ir lá. Quando você crescer, eu te empresto. Porra, Jair, rapidinho, mano. É pra ir bola, é ir voltar. Nada feito. Pra ir pedir benção pra madrinha, você pode muito bem ir de busão. Vai dar esse vacilo, então. Falou, vai. Vou te dar uma carona, mas não acostuma não, hein? Aí, aos prins. Desce encomenda pra levar lá pro edifício Magnolia. Isso aqui é babinha, falou? Falou, valeu. Ih, aqui é um dois, é rapidinho. A gente sai de São Paulo e pá, já tamo lá. Mas aonde? Sei lá onde é, meu irmão. As quebradas aí, perto do Rio. Ah, eu vou dormir aonde? É, não esquenta, Kelly. Eu também não sou dano de agência de viagem. Chegando lá, a gente se agiliza. Vou ter que falar com a minha mãe. Valeu, aos prins. Falou aí, Jair, eu tô. Falou. Ô, o cara chama aos príncio, mano. Não, aos príncio é apelido. O nome do cara é aus prínciano e nasce. Para, para, porra. Era ali, ó. Tô avindo. Por mais de cinquenta mil manos. Ô, madrinha. Você não conhece uma moça assim, meio clarinha, de olho azul, cabelo comprido, bonitona? É uma que fala assim, meio mole, devagarinho? Essa mesmo. Conheço, por quê? Não, é que eu trombei ela aí outro dia nas quebradas. Ela falou que conhecia a senhora e tal. É, a Roxana. Ela trabalha aqui no setenta e dois. Aqui no prédio? É. O prédio não é muito grande, não, mas mora muita gente. São vinte e quatro patrões, vinte e oito patroas. Filhos são quarenta e dois. A empregada muda muito. Por volta de trinta e dois, trinta e quatro. Ah, tem o zelador também. Ô, Zéfa. Ô, Roxana, e aí? E aí? Foi com ela que você trombou na quebrada? Olha só. Ele te contou que a gente se conheceu ontem? Não. Ele te contou do assalto, Zéfa? Contou não. Então não é que tentaram assaltar o Villamank ontem. Eu tenho pena das madrinhas desses moleques que faz de um tudo pra criar direito e depois viram uns bandidinhos de merda. Os coitados se deram mal, viu? Ô, madrinha, eu tenho que sair fora. Ô, Giovã, estão precisando de faxineiro aqui no prédio. Quem sabe você não se dá bem nisso? É que esse lance de faxina não é muito bem minha área, não, viu? O que é a sua área? O quê? Trampo é trampo, pô. Melhor do que ficar assaltando ônibus por aí, né, Zéfa? O nome do Vigi é Antônio. Vai lá embaixo falar com ele, vai. Eu tenho vontade assim de subir. É, suponho que tem faxineiro, porteiro, vigi e zelador. Eu queria ser zelador. Trabalhar de vigi à noite a gente sente muita solidão, sabe? Sem falar que a gente perde 40... Não, 60% das invenção. O que acontece mais à noite assim? O que é o Antônio? Ih, mal vacilho, foi mal aí. Como é que é mesmo o seu nome? Gilvan. Gilvan? É. Tá certo. É aquele ali agora, né? Ô Mercedes? Oi. Você acha que sonho significa alguma coisa? Como assim? Ah, você acha que quando a gente sonha com alguma coisa, ela pode acontecer? Ah, acho que não. Sempre sonhei com o Raul Gazola, nunca aconteceu nada. Ah, como é que ele aparece no seu sonho? Ah, cada vez é de um jeito. Já sonhei até que ele era mulher. E é de verdade? É, era meio atrapalhado. Ele era loira, assim, um peitão. Mas era ele, era o Raul Gazola. Mas você sabe que eu também tive um sonho estranho? Eu sonhei que Deus tinha vindo me pegar. Eu era pequena. Ele chegou assim pra mim e falou, você não quer ir morar comigo? Você sofre muito aí. Eu falei, pois eu vou. Ai, Maria. Somar meu sonho com o Raul Gazola. É, só que quando chegou lá, ele não tinha tempo de ficar comigo. Ele me deixava só com São Pedro. Aí, ó, lá só vê gente estranha. Um monte de gente passando e ninguém falava comigo. Eu não cheguei a me entrosar com eles, não. Parece que ninguém me via. Você ali no meio de um monte de gente, ninguém te vê, ninguém te dá um bom dia. Oxe, Cida. Então não era o paraíso, não. Isso era o purgatório, vice. É, pode ser. Qual a significância você acha que tem? Mas isso aqui eu acho que eu não sei. É. Acho que o sonho que eu tenho que fazer é a cabeça da gente. Acho que é as coisas que a gente fica pensando assim, sem pensar, quando não tá fazendo nada. O que que diz o meu horóscopo hoje? Você já decidiu o que signo você é? Ai, eu falei que a minha mãe, ela confirmou que eu sou de câncer. Então diz assim, momento propício para mudanças. Propício? É, aqui. Como assim propício? Sua mãe não vai encrencar, vai? Imagina, ela é mó na boa. Vai, tô chegando lá, vai rapidinho que ainda tem as entregas pra cumprir. Eu vou subir dois palitos e eu já desço. A resposta é não. Não? Não. Por que não? Porque tá errado. Errado por conta de quê, mãe? Errado por conta de que você nem conhece bem o rapaz. Conheci ele há mais de dois anos. Só que não é desse conhecimento que eu quero dizer. A gente tem que conhecer bem e é o íntimo das pessoas. A senhora quer que eu conheça o íntimo dele? Eu quero. A senhora que sabe. Fia, escuta a sua mãe. Ele frequenta a igreja? Mãe, ele é rapeiro. É o quê? Sei. Daqueles que ficam falando mal da polícia, né? Não, eles falam mal da polícia porque a polícia bate nele todo dia. Bate nele porque eles ficam falando mal. Se falasse bem, não batia. Tá errado, fia. Tá errado. Eu mesmo, minha filha, eu nunca saia assim de viagem de divertimento. Mãe, só por conta disso tem que ser igual, é? Eu não vou cuidar de criança, não. Eu tô fora. Vai sim cuidar dos filhos da dona Suzana, tá me ouvindo? Não tem nada que ficar viajando sozinho com o namorado. E passa já pra casa que eu não quero mais ouvir falar desse assunto. Vamos! A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negros. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente no São Paulo. A gente fala que é preto preto, mas um sobrevivente. Eu sou bem pior do que você tá vendo. O preto aqui não tem dói, 100% veneno. A primeira faz boom, a segunda faz dar. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vai no tiro. Eu tenho muita munição. Na queda ou na seção, minha atitude vai além. E tem disposição pro mal e pro bem. Você não fala tanto desse negócio de missão? Então, agora ela vai cumprir a missão dela. Mas ela só tem 15 anos, Wilton. Mas então, 14 anos é mais uma criança. Eu queria ver se fosse sua filha. Ah, não, que não. É duro pra mamãe passar pelo que eu tô passando, viu? Wilton, cuidado! Tudo bem aí? Pô, aí. Pô, aí. Estragou tudo? Não, tudo bem. Opa. É só tirar uns pedacinhos amassados. É. Tá tudo bem? Não quebrou nada? Não, não aconteceu nada, não. Diz o louco, viu? Eu tava distraída. O que é isso? Foi minha culpa. Entra aí que eu te levar pra casa. Não, mora ali, ó. Não precisa, não. Não quero atrapalhar. O que é isso? Não tem problema. Eu te levar pra casa. Eu tô de carro aqui, pô. Isso não me custa nada. Vamos lá. Por favor, o que é isso? Vai lá. Quer que eu te perca, Carol? Não, não, Wilton, pode deixar. Eu me viro. Você não quer vir pra frente? Boa sorte. Obrigada. E aí, Wilton? Ela não tava lá. E o bilhete? Não sou casado, não. Minha mulher foi embora de casa. Ela não era muito boa das ideias. Tinha um miolo mole. Bebia, batia nas gãs. Aí ela se foi. Acho que voltou pro Espírito Santo. Olha, aqui é direita, direita. Próxima, direita? Nunca mais deu notícia. Tá certo que ficou difícil pra eu cuidar de dois filhos pequenos. Mas, no fundo, eu achei bom. E tem acreditado? Antes só do que mal acompanhado. E você? Casada? É, mas é... Como que se não fosse, sabe? Ó, a próxima é a direita. O Léo é meio distante, não é companheiro. Se eu te convidar pra ir dançar num bairro, dia 10. Você aceita? Ah, eu bem que gostaria, mas... Não sei se isso é certo, né? Mesmo na amizade, o pessoal comenta, sabe? Ó, pode parar. Eu moro aqui, ó. Ué, mas não foi aqui que eu te atropelei? É, eu falei que não precisava de carona, mas você insistiu. Eu achei chato recusar, sabe? Ó, vamos fazer o seguinte? Eu vou deixar o meu telefone... O meu não, do meu serviço com você. E aí você me liga se você precisar de alguma coisa. Você desculpa eu não convidar você pra entrar, mas é que o Léo deve estar em casa, viu? Não, que isso, tudo bem, imagina. Foi um prazer te conhecer, Cidão. Tá, tchau, Ito. Obrigada pela carona, viu? Vale. Eu vou rifar meu coração Ou fazer leilão Ou vender o arrago Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Ó, Léo, você tá aí? Aí eu demorei, peguei uma passadinha na casa da dona Ana, sabe? Às vezes eu passo lá pra tomar um cafezinho, fazer alguma coisa na casa dela Eu dou maior força pra ela quando ela tá doente, viu, Léo? Eu sei que ela tem uns problemas no dente, outra dor que ela sente, sabe? Sei. Oi, Demir, posso usar o telefone? Obrigada. Dá licença. Tá ocupado, viu? Pra usar? Não, pra usar. Tá ocupado, viu? Alô? Aí é da... Oficina do Bigode? Oi, Hilton. Você trabalha na oficina do Bigode? Ah, então é porque eu tô com dois números aqui, acho que eu liguei errado. Ah, eu tô ligando pra saber da Creu. Pois é, a Creu ainda não achou a filha dela. E aí... E agora, localくrimessa da assim alexa. E aí... 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 Eu não imaginava que aqui era tão grande. Eu ficava indo pros prédios, cada um maior que o outro. Eu estranhei o frio. Lá sente frio, mas é pouco. Desde pequeno eu raspava mandioca. Eu pegava mandioca, cortava a cabeça e começava a raspar. Todo dia essa penitência. Eu chamava de penitência porque realmente era. Você não me disse que era casado? Pois é, você não perguntou? Mas e eu? Eu não era sua linda? Era não, você é minha linda. Sou não, era. O que que tem? A Liene tá lá no norte. Ara, mas isso é coisa que se faça. Por quê? Homem casado, fica enrolando minha sorteira. Eu não tô enrolando ninguém não, porque eu sou casada, é lá e você tá aqui. Você tá com ciúme de carta? Eu não sou mulher de aceitar isso não, tá? Não me dá essa decepção. Decepção você tá me dando? Eu nunca esperava isso. Ah, então vai Raimunda. Raimunda, você pode me esquecer que eu já te esqueci. Eu nem lembro o teu nome, tá? Tchau. Tô indo. Eu não sou idiota, por favor, não me toque não. Já conheço suas manhas pra enganar meu coração. Eu não me considero uma pessoa feliz. Eu me sinto muito só. Assim, longe da minha família. E não é só eu que tô só. A maior parte das minhas amigas tá sozinha. Tudo com dificuldade de arrumar namorado. Pior que tem tanto homem por aí. Só que a maioria não dá pra confiar. Tudo mentiroso, falso, fingido. Você pensa que é uma pessoa boa. E é péssima. Eu não sou cachorro não Pra viver tão humilhado Eu não sou cachorro não Pra ser tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabes maltratar-me E por isso Eu vou embora Puxa, que isso, rapaz? Tá correndo o que, moleque? Eu esbarrei no carro do seu Irineu E o alarme disparou Vem no carro do seu Irineu É, mas fui sem querer Eu esbarrei e o alarme disparou E agora? Agora alguém tem que subir lá Pra pedir a chave do carro do velho Pra desligar Alguém tem? Tô te dando mole, viu? Muito mole! O menino já volta pra devolver Ele ficou muito puto? Comigo? Fica puto não Se vem aí, meu filho Só late, não morde Valeu Valeu também não ter falado nada Pra madrinha lá do acontecido no busão E nada Já percebeu que eu tô sempre Livrando sua cara, né? Eu vejo que você é meu anjo da guarda Que se desolheu um azul aí Eu quero outro emprego, meu filho Você podia ser modelo Nossa, você tá falando sério? Tá me chavecando ou tá me tirando? Sério Puta merda, o alarme Porque você sabe que eu vou fazer um curso de modelo? Ela não é engabaú Você sabe que eu tive um namorado Que ele era condutor do metrô E ele não falava em engabaú nem a pau Não falava Eu apelejei pra ensinar ele Ele falava assim Ai, engabaú Próxima estação Ai, engabaú No fim, desistiu de ensinar E eu desistiu de aprender Mudar ele lá pra linha Nord-Sul Que não passa nem a engabaú Um banana, né? Ai, meu amor Casa comigo Que eu te faço feliz Comigo também, meu amor Eu sonho muito de encontrar um príncipe Não sei se isso vai acontecer Se não parte de uma ilusão Eu tenho uma vontade de ter filho Eu acho lindo mulher que tem filho Agora eu tô com o pensamento De arrumar namorado por agência A gente deixa a foto lá mais ou menos E mais ou menos a gente explica como que é a pessoa Dá os dá E quando eles encontram eles comunicam A gente vai lá e conhece Se gostar namora, né? Se bem que eu acredito no destino As coisas do amor acontecem mais através do destino Quando uma coisa é da gente Ela vem pra mão da gente Só que também eu penso Que a gente não vê o destino Eu acho que o destino é igual um trem que passa E se a gente chegar atrasado Só vai ver a fumacinha Claudinei, quase que o portão me atropelou Ô, Rai Como que era o nome daquele teu namorado Que trabalhava num restaurante? O Nalvo? O Nalvo O Nalvo não era um que usava óculos? Não, aquele era o Duarte Ah, era o Duarte Que era milico, né? Não, esse aí é o Creito É o Creito Você lembra do Valdeci? Ah Hoje ele tem uma firma lá no Norte Valdeci, proprietário? Acho que é Pelo menos diz que é A gente nunca sabe, né? Ô, Rai Tu já imaginou assim, de passagem Que o teu homem pode ser eu? Eu não tô três de homem, Claudinei Eu quero marido Poxa, não é a mesma cor, não? Ô, tu acha que a qualquer momento Vai aparecer um sujeito estranho aqui Cheio que foi na mão pra tu E tu vai olhar pra ele E vai começar a ouvir sininho, né, Rai? Ó, sem querer ofender, Claudinei Você é muito baixinho Eu não gosto de um baixinho Fica tudo pela metade Porra, é por isso que tu não se ajeita Tá muito exigente A dona Lucinda mora aqui? Mora, mas não tá É que isso É que chegou lá no prédio pra ela Acho que é aqui Você não é aquele rapaz Que outro dia tava dando uma de ladrão Lá no ônibus? Que eu? Você é meu Um busão? É Que busão que era? Um vilamenque Assaltando um vilamenque Não Não era eu não Aposto que era Grita e se é um assalto Anda, grita Isso daqui é um assalto Não me enrola Grita alto, meu ver Isso daqui é um assalto Eu tô falando pra você que tá que nem homem Isso daqui é um assalto Oi, era você mesmo Não era? Era e não era Ou era ou não era? Era eu, mas Como se não fosse eu Como se fosse um outro eu Sabe como é que é? Sei Isso acontece muito Receba as flores que ele dou E em cada flor um beijo meu São flores lindas que ele dou Rosas vermelhas com amor Amor que por você nasceu Aposto que ela nem sabe o seu nome Tem A loirona aí Viu como ela te chamou? Oi, Zezé Coloca as compras no carrinho pra mim E daí? E daí não, né, Zezé? Sabe o que eu acho, mano? Bate Acho que a gente devia aceitar o busão de novo Não, na moral Acho mesmo, cara Ai, você tá louco, mano Ei, o que que é, Gilvan? Você vai querer passar a vida toda lavando carro de playboy aí? Não, eu não vou, mano É, então Ô, o que que é isso aqui? Sei lá, eu Caramba Esse sei lá desse tamanho custa 32,70, meu Aí, ó Três dias de trampo meu É Deu cinco minutos no busão, né? Olha bem pra minha cara, mano Vê se eu tenho cara de ladrão É, daqueles ferradão não, né, meu Mas isso é até uma vantagem pro assalto Porque se chegar no lugar Ninguém vai imaginar que você vai roubar Ah, não enche o saco Sai fora O que é, mano? O que? Ô, 32,70 aqui Ah, mano, você tá brincando? Deixa essa merda aí, cara Não é bom Não é V2 Ô, mano, vai enxavar o bagulho sozinho, daí Aí, não queria agora E aí, o que que você falou pra ela? Ah, falei que não tinha visto caixinha nenhuma daquela lá, não E ela acreditou, mano? Eu acho que sim, né, mano Custará bom pra caramba, hein Também, 30 conto, né, Jair? E aí, vamos lá na casa do Fuga hoje tomar uns tinguar, mano? Ah, não vai dar, mano Tem que lavar uns carros aí Ei, que isso, Gilvan Trabalhar a noite, mano Além de fazer mal pra sua saúde Você só aproveita 60% das diversões, meu Nem isso, 40% só, cara Onde é que você ouveu essa besteira, hein, mano? Ah, sei lá, meu Falou, então, tô saindo fora Ô, Rai É Rai ou é Rai? É Rai Rai é apelido, né? É É Rai de Raimunda? É, mas eu detesto que me chame de Raimunda E do seu, você gosta? Gilvan? É Gilvan, eu gosto Pelo menos não é Raimunda E que nome você queria ter? Ah, eu queria chamar o nome da minha prima Eu sempre gostei desse nome desde criança Qual é? Raiude Eu acho lindo O nome de mulher que eu gosto é Larissa O nome de homem que eu gosto é Emerson O nome de homem que eu não gosto é Irineu Nossa, é ruim até pra falar Irineu Mas Gilvan Você não acha ruim esse an do Gilvan? Eu não Pelo menos não chamo Barbosa Porque tem um cara lá na vila Que além de ser feio e baixinho Tem esse nome, Barbosa Além de ser feio, ele é um nome, coitado É também o nome de uma planta Tem até shampoo de Barbosa pra lavar o cabelo Se você quiser, eu posso te chamar de Raiude Se você quiser, eu posso te chamar de Emerson Não, não, eu tô feliz com o Gilvan, meu Então tá Com o Gilvan, meu Eu não troco você por ninguém Eu não troco você por ninguém Nem mesmo a tristeza que você me traz Tchau, tchau, Curel. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é meu céu É meu tudo, meu nada Você é meu Deus É meu sol, minha estrada Você é meu céu É meu tudo, meu nada O pessoal inventa muita religião Deus é amor, um tal de universal aí, batista Acho que Deus tá esquecendo da gente É por causa dessa pouca vergonha que tá acontecendo aqui no mundo Você vê alguém se trocar e falar Você vê alguém se trocar e falar Vão pra missa? Ninguém vai Agora pra striptease, todo mundo vai Que pra missa o que? Coisa mais careta Fazer o que em missa? Falam bem assim Vamos ver um striptease não sei onde? Vai ligeiro O Hilton vive me chamando pra se divertir lá no Patativa Mas o que que eu vou fazer em Patativa? O que que eu vou buscar lá? Se ainda fosse ajudar, eu encontrar minha filha Alô, oi Quitera, beleza? Como que tá falando? Sou eu, pô Sabe o que eu tô fazendo? Tô fumando Tô fumando e esperando a vaca da Dona Odete Eu vou empercer essa casa de tanta fumaça Pode entrar que a porta tá aberta Todo dia de pagamento é assim, Quitera Essa casa dela não aparece Não, eu vou ficar aqui até ela chegar Nem que eu tiver que deitar na cama dela Com sapato e tudo eu vou Eu vou dormir na sala, mas daqui eu não saio E justo hoje, menina Que eu ia começar o meu curso de modelo Aí eu te falei É? Elas tiram até umas fotos no fim do curso Coponzite que chama Elas pensam que empregada é tudo ignorante Cê tá entendendo? Depois elas ficam todas chocadas Quando põem veneno nas comidas Pinha o sol, a jaques Pra vingar as maldades que elas fazem com a gente Eu fico aqui Perdendo meu tempo, né, Quitera? Porque eu sou uma pessoa Você sabe muito bem Que eu não tenho tempo pra perder, né? Eu vou acessar com você amanhã, rapaz Não posso ir, Quitera Já te falei Vou esperar a vaca chegar Tá bom então Tchau 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 Deve ter seus 13, 14... Mais ou menos 16. 25 anos, né? Bem grandinha pra fugir, né? Parece que encontrou um rapaz. Cansou da mãe. Parece que ficou decepcionada aí com o desfecho de um romance. Andaram dizendo aí que ela é meio... Tomou umas drogas, ó. Enlouqueceu. Os caras pegam um antes aqui, ó, foi bater com os costados lá nos Estados Unidos. Já procuraram a menina por tudo. E a cara tá desesperada. E quem tiver notícias da menina Kelly, link agora para a nossa produção... Alô? Roxane? Sim. Ô, Roxane, Marisa, da agência. Ô, Marisa. Então, tô te ligando porque pintou o primeiro trabalho pra você. Ô, Marisa, rapaz, é assim tão rápido. Então, amanhã, às 18 horas, você procura o Roberto, tá? Ele é uma gracinha. Tá ótimo, então. E assim, Marisa, que tipo assim de roupas que eu vi? Ah, vai com uma roupa transadinha, aquela coisa sexy, sabe? Aquela coisa que dá um tchan. Ei, pode deixar, então. Ó, é assim, fotografia, é filmagem, que tipo de trabalho? Conversa com ele lá amanhã, ele te explica tudo. Beleza, pode deixar, então. Opa! Oi, tudo bem? Tudo bem? Com licença. Toda. Roxane, né? É. Você é mais bonita que na foto. Ah, muito obrigada. Vai entrar, vai entrar, vai. Com licença. Bonita aqui. Ah, é, bem legal. Boa tarde. Boa tarde. Mas você vai querer um cafezinho? Não. Obrigada. Obrigado, Juntinha. Já pode ir embora, viu? Tá dispensada. Volta semana que vem, tá? Sim, senhor. Tchau, tchau. Vai com Deus. É, Juntinha. Aceita alguma coisa pra beber? Um vinho, champanhe, whisky? Ai, um vinho, champanhe, whisky. Tem alguma coisa errada? Não, não, imagina. Tá tudo perfeito. É, você tá no ramo há muito tempo? Não. Esse é meu primeiro trabalho. Tô um pouco nervosa. Ah, meu vinho, não precisa, não. Que isso? Você, você não é virgem, não, é? Virgem? Ninguém me falou nada que tinha que ser virgem. Não, não, que eu gosto de mulheres mais experientes. Experiência eu não tenho também, não. Assim, como que tem que falar? Como que vai ser? Falar? Bom, eu acho meio chato ficar falando. Acho melhor a gente ir lá pra dentro e já vai fazendo, né? Boa. Ah, tá bom. Cadê a filmadora? Que filmadora? Pra fazer a gravação? Quer que grave? Você é fotógrafo? Analista de sistemas. Ai, Jesus do céu, menino. Eu não entendi nada que era isso, não. Como isso? Não. Roxane, peraí. Não. Eles te disseram que era essa coisa de modelo fotográfico, né? Pelo menos termina o teu drink. Que é, tem 12 anos. E lhe deu dinheiro? 200 pau. 200 pau? Pô. Com o quê? Qual o problema? 200 pau? Você acha que eu não valho 200 pau? Não, não é isso, não é isso. Você acha que eu sou puta agora? Não, só precisa do dinheiro. Ah, não tava planejando nada, né? Ah, e... Foi ruim? Que ruim, não. Melhor que fazer faxina. Ah, então manda ver, Roxane. O que você acha? Pagando bem, que mal que tem? Ah, sei lá. Os pessoal vão falar assim. Ai, lá vai aquela putinha lá. Ah, não me enganou. Você não deve nada pra ninguém. O que você acha mesmo? Claro. E... Sabe o que eu acho mais? O que você devia dar pra mim? Você tem 200 pau pra me pagar? Ah, você não ia cobrar de mim, né? Não, não ia cobrar de você, não. Porque... Sabe por quê? O que você manda de tesão por mim? Porque você é um prerrapado, um empregador de pizza. Nunca na minha vida eu vou dar pra você. Ele quer que eu vou lá de novo. Se a pessoa tivesse só um cliente só, ainda assim, ela é puta. Ela é puta. sexta-feira, eu cheguei tarde em casa, né? Ó, por sorte, o Léo tava dormindo na frente da TV. Aí eu fechei a porta do quarto e apaguei. Dormi direto. No dia seguinte, quando eu saí pra trabalhar, ele tava lá assistindo Bom Dia São Paulo. Pensei, ó, deve ser folga dele, né? Tchau, Léo. Tô indo. Falei alguma coisa pra ele, ó. Fui trabalhar. Trabalhei, trabalhei, trabalhei. A noitinha, quando eu voltei, o desgramado tava do jeitinho que eu saí. Sem danadinha. Eu falei, mas não é possível. Esse homem é muito parado. Ô, Léo. Aí eu chamei por ele umas três vezes. Léo. 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 Ô, Léo. Eu fui lá chacoalhar o homem, ele tava frio. Aí ele veio um susto. Ele tava duro. Mas você tá duro. Tava morto. Você tá morto, Léo? Ó, fazia dois dias que o homem tava morto e eu nem percebi. De tão parado. Eu chamei a dona Ana pra me ajudar. Dona Ana! Acho que de tanto ficar parado, o coração parou também. Diz que isso acontece. Olha, eu nunca desejei isso pra ele não, viu? No começo eu até fiquei meia triste. Pensei, iiiiih, agora sou viúva. Ah, mas eu também pensei. Tem o outro lado da compensação, né? Porque em compensação, agora eu posso ir dançar, viajar, né, Hilton? A gente podia ir pra praia. Eu acho que eu gosto muito de praia. Você não acha? Eu acho que eu sou assim, meio praiana, sabe? Ó, eu tenho medo de mar, mas eu gosto muito. Eu gosto assim de ficar olhando, sabe, Hilton? Sei. O bom da experiência da vida é que a gente vai descobrindo as coisas. No meu caso, pessoalmente, eu descobri que a culpa não era do Léo, era da poltrona. Tenho um mundo de sensações, um mundo de vibrações, posso te oferecer. Tenho perdura para brindar-te, carícias para entregar-te, meu corpo pode aquecer. serão os dias mais felizes se vivem junto a mim. Espero que me visitas, é só dizer que sim. Tenho braços para abraçar-te, e bocas para beijar-te, e noites para... A Carla foi no Abreu? Ele sempre descobre essas pessoas que somem. Abreu? Boa tarde. Boa tarde. Por favor, o senhor quer o Abreu? Sou eu mesmo. Escuta, seu Abreu, me disseram que o senhor podia me ajudar. O senhor sabe onde está a minha filha? Você tem uma filha, é? Tenho sim. Como é que ela chama? É Kelly. Conheço não. Então o senhor não pode me ajudar? Eu não, mas você já falou com o seu Francisco? Que Francisco? Aonde que ele está? É só chamar que ele vem. Francisco? Francisco! Francisco! Moça safadinha essa tarde Kelly, hein? Não precisa ter uma foto dela aí. Pega a fotinha dela, olha toda a noite, pensa em coisa boa. Quando ela estiver mais tranquila, ela vai voltar. E vai ser todo mundo feliz. Bom dia. Meu nome é Quitéria, foi a Zé falar da casa da Dona Sônia que me mandou. Bom dia. Dona Célia Regina dos Santos? Eu aqui sim. Bom, nós somos da Revisional, a gente veio buscar os equipamentos aí pra fazer a vistoria da garantia? Que vistoria? Ela não me falou nada e eu só volto na segunda. Bom, você chama a Jussara aí, que ela conhece a gente, a gente está acostumada a fazer o serviço aí. A Jussara não trabalha mais aqui não, moço. Bom, então, como é que a gente vai fazer, né? Sabe o que é? É que eu estou de saída, eu tenho um compromisso, não vai dar pra vocês entrarem aqui hoje, não. Bom, você que sabe, sua patroa aí vai ter que pagar uma multa, vai perder todos os direitos de garantia e o prazo está aqui, ó. Ela vai perder a garantia, é? É. Ela não vai ficar muito feliz com você, não, viu? A casinha pode cair pro seu lado com você dentro. Verdade, pior que ela é tão brava. Mas ela não falou nada? Bom, você que sabe, então qualquer coisa você assina dizendo que não esteve aí e não pode retirar os equipamentos, por favor. Devisamos os equipamentos, é? É. Ah, então tá, né? Opa, então, amanhã a gente devolve tudo certinho, né? Rapaziada, vamos aí. Dá licença aí, que a gente já vai abrindo a porta, Vamos lá. Aí. Tá bom. Respira fundo. Respira fundo. É necessário que vão me entregar pra polícia. Eles vão me entregar pra polícia. Ah, como é que eu ia saber se o papai tá mal? Gente demais, sem coração. Encrencaram com a vida da menina. Ô, Quitéria, toma essa placa-çúcar que está com o seu sistema, muito nervoso. Eu faço isso que a polícia vai me vigiar, que eu tava de combinação com o padre. Ainda faz calúnia. Tão vendo que a menina não tira o uniforme, só sai brusa o time inteiro. Ai, calma, Quitéria, nós vamos lá na delegacia prestar depoimento ao seu favor. É sim, Quitéria, a ideia não é crime, não. Você pode até ter sido burra, amar você. Não é ladrona, a gente sabe disso, né, Zé? Vou não, eu vou voltar pra tudo te ouvir. A gente parece que ninguém gosta da gente. Elas não gostam mesmo. Elas aturam a gente porque elas não gostam de limpar a bosta, esfregar o chão, lavar as cuecas dos maridos, não é não? Ah, você tá ajudando muito falando isso pra Quitéria. Caramba, Quitéria, você tá muito nervosa. Sim, tem que ter outro jeito que eu podia agitar. A gente não se sente bem com essas coisas, de ficar pulando pro canto pro outro, mas com que ninguém gosta da gente das coisas que a gente faz. Quitéria Reis dos Santos. Josefa dos Prazeres. É Roxane Nascimento. Roxane com X. Doméstico. Obrigada doméstica. Sou modelo e manequim. Eles chegaram falando que era da revisão e... Você acha que ela tem cara de bandida? A patroa dela é folgada. Ela devia ser assaltada todo dia, você tá entendendo? Pra ela aprender a cuidar melhor das coisas dela. Eu acreditei, moça. Como é que eu ia saber? Ela tem problema de adaptar nas casas das patroas. É meio... Tonta, bem tonta mesmo, sabe? Isso daí, isso daí não é a primeira vez que isso acontece. Ah, da outra vez foi por conta de uma correntinha. Não, da outra vez não foi culpa minha não, moça. Eu tenho o maior escândalo, eu nunca tinha sido acusada de roupa. Já veio logo gritando pra cima de mim. Quitéria! Lurdinha! Miranda! Gildé! Lircente! Cadê a correntinha que tá aqui? Cadê o saco de bolacha que eu coloquei no armário? Cadê a pasta que dava aqui? Cadê a camisola que eu botei pra lavar? Eu sempre vi aquela pasta, nunca reparei o que tinha dentro. Eu já tinha passado, já tinha até guardado a camisola. Tá na gaveta. Eu botei no guarda-roupa. Tá na estante. Não tá. Tá. Foi você que pegou. Eu já fui logo perguntando pras outras empregadas se alguma tinha mexido. Nenhuma tinha. A camisola tinha caído por trás da gaveta. Subi nas escadas e encontrei a mãe dele. Dona Odete, por acaso você não mexeu na correntinha do Cacau que tava dentro da gaveta? Mexi. Ela ligou pro marido dela, ele disse que tava no escritório. Nunca fui acusada de larga. A camisola tá aqui, mas eu já fui embora. Pois é, Dona Odete, o Cacau acabou de me acusar de roubo e disse que ia me entregar pra polícia. A mão tem cinco dedos, cada um diferente do outro. Se um faz uma coisa, não quer dizer que todos fazem igual. Ó, Dona Odete, o que tem na casa da senhora não cabe na minha. Assim como o que tem na minha não cabe na da senhora. E acabou. É sempre assim. Elas acham que a gente somos tudo bandida. O senhor acha que eu tenho cara de bandida? Olha que ninguém nunca comentou da minha boca desse jeito antes, viu? Você acha mesmo, é? Se você continuar me olhando com essa cara de tadinho, eu daqui a pouco vou acabar aceitando. Hoje é noite, já? Tá bom. Marisa, você tem sido uma mãe pra mim mesmo, viu? Agora, vê se você me arranja uns caras assim mais bacanas, viu? Mais legal. Porque esse cara aí, rapaz, aquele cara lá muito esquisito, viu? Você acha que é umas fotografias assim, umas coisas de modelo mesmo, coisa de aparecer na televisão, tudo? Você acha que ainda pode ser que ainda rola pra mim o dia? Batalhar isso aí pra mim, né, Marisa? Entrei nessa que era pra ser modelo, né? Não tô reclamando não, viu? Tá bom então. Mas você estava muito frouxo, ninguém acreditava que aquele era assalto de verdade. É que a gente estava nervoso, né? Era a nossa primeira vez. Mas em assalto você pode ver, eles entram gritando bravo pras pessoas ficarem com medo, tipo cachorro louco. Aí também tem que esconder a cara, né, que é pra ninguém reconhecer. Sabe um gorro assim na cabeça, um óculos escuro? Já pega uma pessoa de vítima, segura ela pelo pescoço e fala que vai estourar os miolos dela, as pessoas não colaborar. Você tá bem entendido diante do assunto, hein? Mas você é muito burro mesmo, hein, Juvan? Vai fazer um assalto, não sabe nem como se comportar. Todo mundo sabe disso, tá direto isso na televisão. Mas para com isso, Juvan. Que isso, Raíldi? Não tô fazendo nada. Tá sim, você tá apertando meus peitos. Eu não tô apertando, eu tô fazendo carinho. Mas não pode. Como não pode? A gente não tá namorando. E só por causa disso você acha que você pode meter na mão, assim? Não tô metendo na mão, Raíldi. Tô fazendo carinho. Vai procurar outra pra fazer os teus carinhos, porque eu não sou dessas não, viu? Você não gosta? Ah, gostar eu gosto, né, mas não pode. Mas, Raíldi, então... Mas não tem nem mãe nem mãe, nem mãe de mãe. Essas coisas a gente só faz depois de casado. Então vamos casar? Você quer casar só pra meter a mão nos meus peitos? Não, eu quero casar porque eu te amo. Amo? Amo, quer casar ou não quer? Casamento é um negócio que pode ver, cara. Todo mundo que casa se arrepende depois. Um cuida do outro, eu cuido do seu. Você cuida de mim? Isso aí é prisão, cara. Será que você não percebe? A gente pode alugar um cômodo no começo. Aí depois, mais pra frente, a gente muda pra dois cômodos. E aí quando tiver filho... Filho? Filho? É, filho, ué. Você tá louco, meu? Você imagina a grana que não vai pra comprar leite, prauda e escambau pra criança? Mas eu preciso melhorar de emprego primeiro, né? Você não falou que pagou a vaga de vigia? Então, já ganha mais, né? Aí depois, quem sabe, você passa pra porteiro, depois relador. Aí vão subindo, né? Subindo pra onde, Chufan? Grande imposta. Quem começa lavando o carro vai passar a vida toda lavando o carro, meu. Deixa de ser idiota. A minha patroa tá precisando de caseiro lá no sítio. Tem casa, luz, tudo. Dá pra plantar. Plantar o quê, meu? Você sabe plantar alguma coisa? Tem uma vaquinha. Uma vaquinha? É, uma vaquinha. Vaquinha? É. Vaquinha, Chufan? Faz o seguinte, então. Quando você comprar, compra logo duas. Porque se você tiver filho, você não imagina o tanto de leite que cabe nesse leitãozinho. Ela pode até ajudar a gente. O que é ajudar o caralho, meu? Chega de pedir as coisas. Vamos mandar, dar as ordens. Tá na hora de virar gente, Chufan. Eu queria que você falasse com a minha patroa da nossa intenção de casar. Pode ter essa roubada de casamento enquanto é tempo, Chufan. Aí, escolher uns canos de verdade. Aí não vai ter erro. Eu falei pra ela que você ia comigo lá no sábado à noite. Vou estar te esperando na loja de sábado à noite, beleza? Sábado às nove horas. Nove horas? Você vai, né? Jura? Então veja aqui, ó. Sabia que você ia topar, garoto. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E aí, vai devagar com essa campainha aí, ó. Assim você vai acabar quebrando ela. Mas já tá quebrado isso aqui, ó. Ó, mesmo se tiver, não é problema teu, dos proprietários. O que que você quer, hein? Você tá vendendo alguma coisa? Aqui já tem tudo, tá precisando de nada não, tá? Isso aqui é a Raimunda, né? Tem ninguém com esse nome aqui não, ó. Ué, não é você que é a noiva do Gilvan? Tô procurando ele. Gilvan? Gilvan é lá nome de gente, ó? Gilvan, Gilvan. Gilvan pode ser nome de tudo, pode ser nome de remédio, de inseto, de pneu, de material de construção, produto de limpeza, de palavrão. Mas nome de gente aqui não é, tá? Ô, ó, só é não? Sabe quando a gente tá olhando longe, aquela cara de besta? Aí alguém chega e pergunta, tá pensando o quê? Ah, a gente responde, sei lá, não tava pensando nada não. Eu acho que nessas horas que a gente tá pensando, o que que vai ser da minha vida? Calma, que ele já tá chegando. Calma, calma. Ele tá me abocando de novo, eu sei. Essa é a história da minha vida. Se eu for abandonada mais uma vez, eu vou me matar. Para de queim, não para, tira essa filmadora daí, tira. Tira, vai pra lá. Começou? Vou começar esse casamento logo. Foi mal, hein? Esqueci a aliança. Hã? Adorei casar. Só foi chato que o casamento foi no domingo e no outro dia já era segunda-feira. E o pior é que era a terceira e segunda-feira do mês, dia da faxina geral. Se quiser casar, pode casar. Mas tem que deixar tudo limpinho. Se quiser namorar, passear em parque, dançar em salão, pode tudo. Mas só depois de arrumar a cozinha. Nós vivemos nesse sistema. Primeiro a gente arruma a coisa dos outros, depois a gente vai ver o que a gente pode fazer pra nós mesmo. Eu achava que esse negócio de ficar andando de lá pra cá é a coisa da profissão. Eu estive trocando de carro, de geladeira, então pensei. Com o Domestika deve ser a mesma coisa. Eu vou ficar pulando em galho em galho até morrer. Mas que eu morrer, eu fico lá. Parando de cair. Que nem quando a pessoa é pequena, alguém pergunta assim, o que você vai ser quando eu crescer? A pessoa responde, assiste a novela, enfermeira, bailarina. Não é uma pessoa responde, ah, eu queria ser a empregadora doméstica. Porque isso daí não é um desejo, né? Que a pessoa tem. É uma sina mesmo. A pessoa responde, assiste a novela, eu quero ser a novela. Mãe? Mãe? Como é que você tá? Tô bem, mãe. Tô trabalhando. Casa de família? Não, mãe. Infirma. Mãe? De mãos dadas, vamos andar. Muitos beijos, iremos trocar. Yee, 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 que dia feliz. Ha, 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 hoje é meu dia. Eu vou ter, ter, ter o seu amor. Para ser, ser, ser feliz ao seu lado. Ha, 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 que dia feliz. Tudo aquilo que eu quero vou ter. Só você vai me compreender. Yee, yee, yee. Ela me mandou embora porque eu ganhei neném. Eu não queria que eu levava meu filho pro trabalho. Xingava ele de negrinho, tudo quanto é nome. Aí eu falei, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Como é que vai fazer que eu acho melhor você ir embora? Eu não fiz nem pré-natal porque ela não deixou. Eu ia e voltava todo dia, andava meia hora a pé grávida, com barrigão. Nem vale transporte já me dava. Arrumava a casa, lavava, passava, cozinhava, lavava o terreiro. Carregava o menino dela o dia todo na cacunda. Fazia sopinha, dois, três banhos por dia. O meu filho chorando num canto e eu embalando o fio dela. Agora me tocou igual uma cachorra. Isso é vida? Ela falou que eu podia procurar a justiça, porque ela não pagava, não. Se eu põe assim com a advogada, ela põe 10. Aí eu fui, peguei a lei, peguei esse papel aqui, levei lá pra ela. Ela falou que nem um cachorro, falou que isso aqui não vale de nada. Ela nunca assinou a minha carteira. Quando cuidava do menino, era só a mãe preta. Falava pro menino, a mãe preta tá chegando. Eu moro numa favela, num lugar pobre, não tem nada. Quatro filhos, meu marido sem trabalhar, quebrou a perna e ela não vai me acertar? Isso é vida? Nunca esperava. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti